E nova pesquisa da Tafolha confirma, Paulo já lidera com 39 pontos. É a vontade do povo, é a força de Paulo, é Pernambuco querendo avançar. Começa agora o programa de Paulo 40 Governador, O Novo Pernambuco Avança. Bom dia, Paulo. Tudo bom, amigo? Vim conhecer aqui o que vocês estão fazendo. Eu soube que tem muita coisa boa sendo feita aqui na Tafolha. Aqui nós temos curso técnico integrado, o ensino médio mais o técnico, temos o subsequente, temos projetos de empresas como a Junior Tiff, que tem projetos aqui com a mini empresa, temos o centro de inovação da Microsoft, entre outros. Em 2006, Eduardo se comprometeu a recuperar essa escola técnica. Nós só tínhamos cinco funcionando no Estado, a Etefone estava sem funcionar, e iniciamos esse processo de recuperação das escolas técnicas, das seis, e construção de novas. O Pernambuco vai continuar a crescer, e vai ser exigido às nossas escolas técnicas também estarem preparadas para as oportunidades que vão chegar em Pernambuco. O centro de inovação da Microsoft é aqui no nosso Estado, aqui na Etefone, e a gente está podendo desenvolver aplicativos. E aqui a gente tem pessoas que trabalham com desenvolvimento, com web design, com banco de dados. Sou monitor do curso do Hello World, que é um curso voltado à introdução da lógica de programação. É um curso que a Microsoft vem dando há um bom tempo, e graças a Deus hoje eu posso ser professor, quando na verdade, seis meses atrás, eu era um aluno desse mesmo curso. Então eu fico feliz de saber que essa escola tão tradicional do nosso Estado, ela possa formar jovens como você, tá? Aproveitando essa oportunidade, se dedicando, estudando, e fazendo com que os seus sonhos comecem a ser realizados. Vou aqui me despedir de você, desejando boa sorte, e sabendo que você vai ser um excelente profissional. Conte comigo, viu? Eu também. A chegada de grandes empreendimentos a Pernambuco amplia a oferta de bons empregos, e a procura por mão de obra especializada em todas as regiões. Este ambiente faz da capacitação profissional uma das nossas agendas mais importantes. Se qualificando, os pernambucanos vão continuar sendo protagonistas nesse futuro que já começou. O governo de Pernambuco, pelo órgão FACEP, fez essa parceria entre a Escola Politécnica de Pernambuco e a Politécnico de Turim. Esse intercâmbio foi muito importante, porque a Politécnica de Turim é um centro de excelência, inclusive na Europa. Foi muito importante para eu me preparar para o mercado de trabalho aqui, em Pernambuco, onde está surgindo um polo automotivo e está precisando de muita obra especializada, capacitada. Tivemos uma formação no exterior, experiência internacional, conhecendo novas culturas, e vai ser importantíssimo para a minha carreira. O governo de Pernambuco oferece oportunidades que vão além da sala de aula, porque compreende que é preciso formar cidadãos para o mundo. Nosso estado está construindo pontes, conectando os estudantes ao futuro e aos melhores centros de conhecimento da Europa. Filipe, boa noite em Turim, boa tarde em Pernambuco. Boa tarde e boa noite também. Está sendo válido a experiência? Muito, muito válido. Foram um ano e sete meses por aprendizado. Eu tenho total interesse de continuar fazendo com que a FACEP esteja mais presente, tanto nas bolsas de doutorado e de mestrado, quanto também nessas parcerias da graduação. E eu quero contar com você para você me ajudar a gente continuar fazendo esse trabalho de qualificação junto aos nossos jovens. Tudo aquilo que me foi dado aqui, eu pretendo aplicar aí. E eu acredito que todos que vinham aqui também começarão a pensar do mesmo jeito. Seu exemplo fica para todos os pernambucanos, de que é possível alcançar sonhos desde que se estude, que se dedique, que se tenha vontade para as oportunidades que vão surgir e vão surgir muito mais. Porque Pernambuco hoje vive um novo momento. E a gente vai ter a satisfação como governador de fazer com que esse momento se torne realidade também para muitos jovens a partir de 2015. Um abraço. Tudo de bom. Nos últimos anos, o governo tem se dedicado a qualificar os pernambucanos nos mais diversos níveis. A capacitação que prepara para o trabalho e estimula o empreendedorismo tem sido o caminho para transformar de várias maneiras a vida de muita gente. Foi um projeto que trouxe para a gente benefício. Foi aí que eu vim buscar conhecimento. Hoje eu estou me organizando para o futuro, ou seja, informatizando para amanhã, depois estar no meu comércio, botando em prática. Através do curso Mãe Coruja que eu fiz, comecei a vender não só bolo, aí eu amorei com coxinhas, pastel, cachorro quente. Eu sempre quis aprender bordado. Eu vejo um trabalho que eu faço me dá um imenso orgulho. E hoje eu me sinto como se fosse voltando no tempo, modernizando a minha mente, sabendo que um projeto desse não tem idade. Pude comprar um quarto para minha filha, pude dar uma reforma na casa, que era bem baixinha. E foi através do curso que deu tudo certo. Está dando lucro, graças a Deus está dando lucro. O governo bota para frente, trata cursos, trabalho, melhoria para a nossa comunidade. As conquistas alcançadas na qualificação profissional são resultado de um trabalho planejado, que começou com a ampliação da rede de escolas técnicas estaduais e ganham força com diversas parcerias realizadas pelo governo. O programa Qualipetro formou 103 novos instrutores e qualificou 2.060 trabalhadores da cadeia produtiva de petróleo e gás. Essa estrutura que o Qualipetro montou precisa dar continuidade ao processo. E acredito que com a entrada não só da refinaria, mas agora com a Fiat e outras empresas, a qualificação seja o ponto primordial. O projeto QualiAuto vai preparar 120 novos instrutores e capacitar 1.200 operadores. Para a obra da Fiat, quase 3 mil trabalhadores receberam capacitação. O programa Novos Talentos, uma parceria do governo de Pernambuco com o Sistema S, qualificou mais de 30 mil trabalhadores em 3 anos. Este ano, 17 mil alunos estão sendo beneficiados. Foi uma grande oportunidade na minha vida, uma grande porta que se abriu, porque antes era só apenas uma estudante. Agora não, me vejo realizada. E eu nunca imaginava trabalhar numa empresa assim tão grande. O Pernambuco do Batente criou 41 centros de inclusão produtiva e vai implantar mais 10. Estão sendo formados os profissionais do futuro, prontos para trabalhar nas mais diversas áreas, inclusive nas grandes empresas que continuam chegando em Pernambuco. Mas e quem prefere ser empreendedor? Abrir o próprio negócio? Também vai ter futuro, Paulo? Claro, Hermila. Empreender é uma vocação natural do pernambucano. E tem tudo a ver com a economia que aponta para o futuro. Vou criar o Programa Estadual de Cultura Empreendedora, que vai oferecer esse tipo de conteúdo nas escolas de ensino médio, integral e profissionalizante. Vamos também ampliar as políticas de microcrédito e de acesso à inovação para os principais arranjos produtivos locais. Pernambuco quer crescer com qualidade de vida O Paulo governador, a proposta é garantida Veja um pouco das ações que Paulo vai fazer Para a qualificação profissional crescer Consolidar a rede de escolas técnicas do Estado E para os qualos produtivos os cursos serão voltados Os arranjos produtivos vão ter orientação Microcrédito mais fácil e também qualificação Paulo vai capacitar 50 mil pernambucanos Porque vem-me do avanço nesses próximos anos Mais políticas de acesso à inovação E mais bolsas da placebo do caça até o sertão Pernambuco quer crescer com qualidade de vida Compromisso com o futuro, ele tem total Até empreendedorismo desde a escola integral Pernambuco quer crescer com qualidade de vida O Paulo governador, a proposta é garantida O desenvolvimento só faz sentido quando é para todos Só assim é um desenvolvimento sustentável Nós vamos continuar o trabalho que Eduardo começou Capacitando a nossa gente e levando oportunidades Principalmente para os que mais precisam O novo Pernambuco avança O novo Brasil vem aí O Pernambuco está recebendo grandes empreendimentos E nós temos que fazer com que as oportunidades que estão surgindo Com a industrialização do nosso Estado sejam consolidadas Temos que preparar também o nosso Estado para mais inovação Para a economia do conhecimento, para a economia criativa, para a sustentabilidade A nossa juventude quer isso Você é um governador jovem E que bom que você tem essa disposição de integrar as duas coisas A agenda da industrialização com a agenda que avança para o futuro Com novas fontes, novos materiais, novas formas de viver e de estar no mundo A educação democratiza as oportunidades E é porque nós fizemos muito que eu sei que é possível fazer muito mais E que esse legado fique nas mãos daqueles que de fato vão cuidar E vão ampliar todo esse trabalho que foi feito E sei que vou poder contar com você Para continuar ajudando esse povo tão guerreiro E que tinha em Eduardo os sonhos de transformar o Brasil E de continuar transformando o Pernambuco E essa é a nossa homenagem a um pernambucano que há 30 dias nos deixava Com a saudade, o exemplo e a inspiração Eduardo, bravo guerreiro do povo Você honrou a história Com a coragem de escrever o novo Você, que é um de nós, soube ser o líder companheiro O primeiro a dizer presente E levar em frente o ideal Eduardo, o seu tempo virou sempre E o seu Pernambuco, na gente, imortal E dar o seu pastor Eре-ad feminist E deixar o seu tempo E deixar o seu tempo